Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E galera, dessa vez estou aqui pra falar sobre as novas personagens, né? Vou estar começando aqui com a Noelle, que é uma personagem de Burn the Witch. Pra quem não sabe, Burn the Witch, galera, é uma derivada do Bleach, né? Como se fosse a Soul Society, né? Aí na parte ocidental, lá em Londres. Então, cara, é muito top, é bem bacana e faz parte, sim, do universo de Bleach, cara. Por isso, eles vão estar chegando aqui no game Bleach Mortal Soul. E eu tô muito animado, eu achei um pouco, assim, precipitado já a chegada deles, mas como vai chegar? Eu fiquei super animado, são duas personagens femininas. E vamos estar falando hoje sobre a Noelle, beleza? Comentando sobre a história, um pouquinho da história dela, sobre o personagem. Muita gente não conhece ainda a história deles. E também sobre as habilidades que já vazaram. E, galera, ela está sendo cotada para vir como uma personagem dragão de ataque. Primeira dragão de ataque feminina UR, galera. Provavelmente, aí vai chegar abrindo e finalmente quebrando esse encanto todo, né? Essa dificuldade que nunca chegava aí numa personagem pra gente. Feminina dragão UR. Mas, de qualquer forma, galera, vamos começar aqui falando da personagem. Mas eu vou ter até aqui a Soifon, né? Aquela personagem feminina dragão UR, que é SSR, né? De ataque. Mas, vamos começar aqui. Falando um pouquinho sobre ela. Galera, não sei de que forma vai chegar o evento. Se vai ser aqui no combate, vai ter alguma coisa aqui sobre Burn the Witch. Não sei se eles vão pegar e vão trazer um evento, como se fosse um evento, assim, de primavera. Um evento, no caso, sei que vai ser um evento especial, de uma edição especial. Não vai ser um evento, assim, de primavera, verão, não, não. Vai ter um evento especial só Burn the Witch. Não sei por que eles resolveram trazer isso agora, mas... Vamos aguardar pra ver como é que vai chegar exatamente esse evento, tá? Não sei se vai ser um evento que vai ficar direto ou se vai ser um evento pontual, como a gente tem atualmente. Beleza? Vamos seguindo aqui, galera, para falar um pouquinho da personagem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades da personagem. Mihash Noel, acredito que se fala assim o nome dela. Residente de Londres, galera. Como eu falei, Burn the Witch se passa em Londres. Noel, vou chamar de Noel, ou também chamada apenas de Niha. É uma das personagens que compõem a obra de Burn the Witch. Apresentado como uma estudante normal de Londres frontal. Galera, Londres frontal é o Londres normal. E o Londres reverso, beleza? É onde acontecem as batalhas e tudo mais, onde é capaz de ver aí os dragões. É, galera, temos dragões, bruxas, esse negócio é bem complicado. Não é capaz de ver criaturas grotesques conhecidas como os dragões. A principal causa de morte na cidade. Muito legal, cara. É como no Bleach, né? No Bleach a gente tem os Hallows, só que os Hallows as pessoas normais não conseguem ver. Mas quando você vira o Shinigami, você sai do seu corpo, você começa a passar a ver. Ou se você tem muita sensibilidade como humano, você consegue ver também os Hallows. Aqui, no caso, são os dragões. Beleza? Já aqui, ó. Em Londres, reversa localidade em que os cidadãos conseguem avistar as criaturas. Niha atua como oficial de proteção da Wing Binds, galera. Wing Binds é, na verdade, a nossa Soul Society, beleza? É um órgão aí que gerencia toda essa parte dos dragões. Não é pra cuidar das pessoas realmente aí, entre outras coisas. Encarregada de monitorar o aparecimento de tais feras. Assim como o Nini, a sua companheira de equipe. Ademais, é revelado que a intérprete é japonesa, mas acabou se mudando pra Londres quando pequena. Beleza? Então a gente sabe que ela é uma personagem japonesa. Vou comentar um pouquinho aqui, não sobre aspectos visuais, essas coisas assim, não. Beleza? Vou estar falando um pouquinho aqui sobre o que pode influenciar a gente no game. Isso aqui, cara. Olha esse ataque aqui. Olha que lindo este ataque, meu amigo. Provavelmente deve ser um dos ataques dela. Talvez o especial, alguma coisa assim. O que ela tá segurando na mão é como se fosse uma varinha. Tá vendo? E esses aqui são os ataques. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Magias e equipamentos. Blue Spark, traduzido como Faísca Azul, é uma magia voltada para golpes ofensivos. Beleza? Que deve ser esse daqui, ó. Ela aponta sua varinha de condão em direção ao alvo. E surge uma luz azul que copreia a primeira coisa que estiver no caminho. Tem esse ataque bem interessante. O Gatling Clow, podendo ser traduzido como Canhão de Garra, talvez possui mais poder ofensivo no arsenal de Niha, até o momento. Também, outro golpe que ela tem. Pode ser que um desses golpes apareça pra gente aí, no caso, no especial do personagem. Super Now Jail é uma técnica utilizada no conjunto com o Nini. É uma outra técnica que ela utiliza. Ah, Skye, será que vamos ter as técnicas combinadas? Não sei, cara. Seria muito interessante poder ter personagens atacando aí com técnicas combinadas. Ia ser maravilhoso. Mas, isso aí é um sonho ainda. Temos o Witch Kit. A Intepth possui um equipamento para disparar suas magias, né? Podemos chamar de varinha de condão. Esse Witch Kit é aqui, galera. Essa armazinha que ela tá segurando, né? Como se fosse uma arma. Na verdade, é a varinha. Temos o World's Wolf, sendo uma raça de dragões puros que ajuda a fazer os domésticos e também utilizados pelas montarias. Aqui não mostra, mas elas têm as montarias. As armas dela aqui, que são as varinhas de condão. E não mostra as montarias aqui, não. Mas, dá pra ter uma noção, mais ou menos, de como é a personagem e tudo mais. Vamos estar voltando aqui, ó, e falar um pouquinho sobre as habilidades no game agora, né? Já deu pra dar uma passada, mais ou menos, pra você conhecer um pouco da personagem, cara, que vai estar chegando pra gente. Vamos estar falando aqui da Noelle. Depois a gente vai falar sobre a Nini, tá, galera? Black Skill Set, né? Chamou de Black aqui, né? Que é a Noelle. Especial Collaboration, né? Vamos ter o Witch Team. Eu entendi um pouco. Witch Team seria o time aí das bruxas. Dos bruxas, né? Das bruxas. Vai fazer a Noelle, faz parte. O Bruno, que vai aparecer ainda, talvez apareça pra gente também. Aqui pode ser que faça parte. A gente possa pegar ele eventualmente. Arma, roupa, Seer of the Flame, Cool Personality, Focus, Tactic Storm. Enfim, algumas informações sobre as personagens aí. Black Bonda, vamos lá. Witch Increase, aumentar o taxa de dano. É a redução de dano, galera. De todas as personagens femininas, galera. Esse aqui é o talento aí da gente, beleza? O talento dela aqui é bem legal, cara. O talento, na verdade, é a constelação, tá? A constelação aqui, no caso, vai aumentar a taxa de dano e diminuir a taxa de redução. É, vai aumentar a taxa de dano, né? E a redução da taxa de dano aí. Ou seja, você vai tomar menos dano e vai causar mais dano. Muito bom, cara. Pra todas as personagens femininas. Perfeita! Black Talent. Vamos lá, galera. Agora sobre a passiva. Wing Beans. Aqui o nome já... Eu quis passar um pouquinho sobre a história, galera. Pra vocês poderem também fazer uma... Assimilar um pouquinho do que eu falei com vocês aqui das habilidades dela. Wing Beans seria a Soul Society, né? É a passiva dela. Vamos lá. Increase aqui, né? Ela vai aumentar a taxa de crítico dela. Então, ela aumenta a taxa de crítico. Bem interessante. Já é uma demonstração de que ela vai vir como personagem de ataque, né? Essa taxa de crítico geralmente vem em personagens somente de ataque, técnica e defesa. Geralmente não tem isso na passiva. Aumenta a taxa de crítico. É... O dano aqui por um turno, né? Aqui, pelo que eu entendi, ela meio que ia aumentar a taxa de crítico aqui. Taking damage por um turno. Não sei se quando ela causar um dano, ela aumenta a taxa de crítico dela por um turno. Não diz a porcentagem aqui. Mas... Aqui, ó. Quando... Ah, não é ela, né? Usar a sua rage. Ela causa um dano extra de 60% do seu ataque. Isso aqui é a passiva. Beleza? Ela vai causar automaticamente 60% de dano extra do seu ataque. E ela sendo uma personagem atacante, isso aqui se torna bem interessante. Isso aqui é só a passiva, tá? Vamos para a Black Rage. Magia hashtag 75. Gatling Crawl. Aqui é uma das magias dela. Ela ataca a front run, ou seja, ela ataca a front... A front aí, né? Os três personagens da front. Ignora, galera, 10% da taxa de resistência. Beleza? Ela vai simplesmente ignorar essa resistência. Um critico do dano, no caso em danos críticos, né? Que se causar um crítico aí. 10% do seu ataque... É, rapaz, no inglês é que é baramba. Então, em danos críticos, causa um adicional aí de 10% do seu próprio ataque. Beleza? Para o inimigo com menor HP. Então, o inimigo com menor HP automaticamente vai tomar mais um danozinho aí extra. Arma despertada agora, galera. Black Rage. Vai atacar a front do mesmo jeito. 30%. Vai aumentar 30% aí da sua taxa de crítico. Então, isso é muito bom, cara. Isso é muito legal mesmo. Ignora 20... Cara, simplesmente ignora. Não é? Reduz. Por quê? Ela ignorando, cara, é muito melhor do que ela reduzir. Porque já funciona na hora. Diferente da Rainer Core. Quando a Rainer Core bate na front, ela reduz. Então, imagina uma Rainer Core com essa personagem aqui. Ah, meu Deus do céu. Não vai prestar, galera. Ignora 25% da taxa de resistência aí. Em críticos... Em críticos. Se ela causar um crítico, restaura 200 de reis. Já começa por aí. Causa um dano adicional de 10% do seu máximo HP. Olha isso. Caraca, muita coisa. Dano adicional de 10% do seu máximo HP. É muita coisa, cara. Se fosse do ataque, eu nem falava nada. Seu HP é muito, cara. É muito. E olha aqui. Um dano adicional de 20% do seu próprio ataque para o personagem com menor HP. Então, cara. Ficou bem interessante isso aqui. Ficou bem interessante. Essa parte do HP, máximo HP dela aqui de dano adicional. É que dá todo o... Assim, o... Como eu vou dizer? O diferencial realmente da personagem. Porque a personagem de ataque, mas ao mesmo tempo ela vai usar também o HP como referencial de dano. Muito legal. Nota aqui um clear if it's ao máximo HP. Enfim, faz aqui uma nota aqui, né? Beleza. E a mastery dela, que é o combo, né? Causa no inimigo e aumenta sua taxa de crítica em 30% por dois turnos. Muito bom. Então, galera, já sabemos que vai ser uma personagem que vai dar muito crítico. E ela tem que dar crítico. Com qual personagem que ela comba, galera? Vamos lá. Já que estamos falando um pouquinho sobre ela, vamos passar pra cá, ó. Galera, com qual personagem que ela vai combar? Ela comba perfeitamente com a nova Hulk, cara. A nova Hulk aqui, ó. Pode bufar ela de uma forma muito interessante. Tá vendo aqui, ó? Primeiro, ela aumenta o ataque da linha aliada de trás. Aumentando o ataque, automaticamente já aumenta o dano da habilidade da Noela. Porque a Noela tem habilidades baseadas no ataque dela. Entendeu? Então, quanto maior o ataque, mais a habilidade dela causa dano. Ó, a taxa de crítico do aliado maior ataque em 30%, ou seja, se você te botar ela, você ainda vai conseguir fazer ela bufar taxa de crítico na Noela. Ela não tem praticamente certo dela dar crítico com todas as habilidades que ela tem. Muito top. E reduz a taxa de resistência da linha inimiga de trás em 25%. E a defesa em 30%. Muito bacana, cara. Muito bacana. Pena que ela ataca somente a fronte. Se ela atacasse todo o time, seria muito mais interessante. Porque aí nós poderíamos combinar tanto a Rukia quanto a Heineko e ela. Mas vai atacar somente a fronte. Aí a gente pode começar a pensar numa formação que ataque a fronte. Sim, cara. Também é possível. Como a Heineko. Temos a Haribel. Então temos Heineko, Haribel. Temos a Rukia. Até mesmo, galera, um time de três almas. Porque dá pra fazer coisas bem interessantes, cara. Bem interessantes mesmo com esses personagens. Mas aqui temos também ela, né? Que é uma personagem que, querendo ou não, ela tem uma habilidade que vai influenciar na fronte. Tá vendo aqui, ó? Reduza a taxa de resistência crítica dos alvos, tá? Vamos lá. Taxa de crítica, ultimamente, até 30%. Resistência e contemplação. Deixa eu botar aqui. Pera aí. Quando o especial for crítico, causa inimigos da linha da frente 80% do ataque de Yoruit em dano extra. Tá vendo que legal? 80% do ataque. Então, tombada com a Rukia, automaticamente ela causa mais dano também. Quanto maior o ataque dela, maior vai ser o dano que ela vai causar na fronte. Por causa dessa habilidade. Então, galera, bem bacana. Só que o diferencial aqui é que a Noelle, ela vai ser bufada pela Rukia. Não a Yoruit. A Yoruit dá uma caidinha também, né? Já não fica tão bom assim. Porém, um time de três almas, cara. Dá pra fazer aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Elas duas. Cadê ela? E essa aqui, ó. O problema vai ser realmente a... Como eu vou dizer? O dragão, né? O outro dragão pra poder combar. Seria uma outra personagem feminina dragão. Mas, isso a gente pode resolver depois. Dá pra combar elas duas. Tem a Minnie também, que tá sendo contada pra ser tigre. Então, no próximo vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre ela também. Sobre essa questão. Ou você simplesmente pode formar e continuar a formação de Tartaruga também com ela e a Nemo, né? Pode colocar ela, manter essa daqui e trocar apenas as duas. Eu posso trocar e botar a Rukia no lugar dela. Fazer mais ou menos assim, ó. Tô dando opções, tá, galera? Essa aqui é só uma... Uma ideia com a nova personagem. Eu posso tirar a Matsumoto e tirar ela. E posso manter aqui, ó. A Rukia. Já vai dar uns danos inconsideráveis. E botar a Noela aqui no final. Ou botar a Rukia no final. Não, não dá. Porque a Rukia vai bufar a Noela. Então, a Noela tem que ser no final. Fechou? E ela aqui vai tirar da Backline. Ela vai tirar da Front. Tá vendo? E a Noela vai atacar a Front. O problema é que a Noela ataca a Front. Esse é o problema. Só que... Temos a Sodê também que vai estar atacando todo mundo. E a Sodê tá causando um danozinho legal, cara. Temos a Nemo também atacando todo mundo. A todo mundo não. Atacando em linha. Então, pode ser que vá pegar um personagem de trás e vai dar um dano maior. Enfim, cara. É um time um pouco mais retraído. Porém, com um resultado bem interessante. Temos o Dot. Temos controle. Temos retirada aqui de resistência. Uma personagem muito boa de ataque. Isso aí tudo pode ser que traga um bom resultado. Lembrando que temos que modificar também algumas coisas no suporte se a gente quiser continuar com um controle interessante. Mas, cara. A chegada dessas duas personagens foi muito boa, cara. Principalmente a Noela. Por isso que eu resolvi trazer logo o vídeo dela. Porque ela vai ser provavelmente dragão de ataque. Então, vai abrir várias possibilidades. Eu acredito que ela vai vir de ataque, com certeza. Se vai vir dragão ou não, não sei. Mas de ataque, com certeza, galera. Por causa da passiva dela. Se o vazamento for correto, a passiva dela indica completamente que ela vai ser de ataque. Beleza, galera? Então, já devo dar uma passadinha aqui nessa personagem. Falei um pouquinho da Noela. Da Niha, né? O pessoal chama ela também assim. Galera, muito boa a personagem. Muito interessante. E uma personagem que vai ser focada em crítico. Beleza? E o Warsouls, a gente vai ter vários tipos de Warsouls aí que a gente pode utilizar. Que pode trazer atenção a Warsoul que é o Espírito da Destruição. Temos a própria Warsoul de crítico. Também é bem bacana. Temos essa Warsoul aqui também que aumenta o ataque. A força de crítico. E quando a vida do alvo for maior que 80, o dano aumenta 12%. Também é uma Warsoul bem legal pra ela, cara. Bem legal. A minha tá aqui até de ataque, né? Então, pode ser que eu use essa Warsoul nela também. É interessante porque aumenta o ataque também. E a habilidade da... No caso aí, no ela, se baseia na porcentagem do ataque também. Então, quanto maior a porcentagem de ataque, maior o dano que ela vai causar aí, um danozinho extra, né? Muito interessante, cara. Mas aí, quando ela chegar, a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Fazendo testes, é claro. Pretendo, galera, pegar essa personagem cinco estrelas tranquilão. Eu vou começar a juntar recursos para essa personagem, galera. Talvez chegue lá pra início de junho. Pode ser. ou finalzinho de maio. Não sei. Eu espero que chegue em junho, não em maio. Pra gente ter um tempinho aí pra gente estar podendo recuperar o fôlego desses dois eventos que foram muito perto e poder estar pegando a Noelle e a Nini bem mais tranquilo, né? Mas, enfim, galera, se você gostou, se você curtiu aqui, conhecer um pouquinho mais sobre o personagem, o próximo vídeo eu vou estar fazendo da Nini também. Então, fique esperto aí que vai ser muito top. Show! E é isso aí, galera. Vou estar pegando aqui e vou só dar uma pausazinha e vou mostrar as imagens da personagem pra você pra você ver o que já vazou. Rapidinho. Aqui, galera, vim pra parte que a gente tá fechando, né? Mostrando os vazamentos. Temos aqui, ó, a Noelle, que é a personagem que eu tô falando. A roupinha dela aqui, ó. Temos essa imagem aqui também, da roupa das duas, né? Uma é aberta, a Noelle é a mais de cima, mais confortada, né? E a de baixo aqui. E a azul é da Noelle. Beleza? Bem interessante. Aqui a personagem, né, pra vocês verem mais ou menos aqui como é que tá. Tipo um dragãozinho dela que ela voa em cima, né? Personagem muito top. Cara, eu tô esperando aí um grande resultado. Essa é a próxima que a gente vai estar falando, ó. Muito linda, muito bacana. Aqui a carinha dela, né? Carinha de anjo, mas a bicha é braba demais, cara. Beleza? Só mais eu mostrar algumas imagens de vazamentos pra vocês aí, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Valeu!